Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lúcia Loto e hoje eu decidi mostrar isso para vocês. Vem ver! Para quem trabalha com honestidade, a vida não está fácil. Vejam o que eu comprei e quanto eu gastei numa idinha ao supermercado. Comprei alguns produtos de limpeza, três embalagens de água, pastilhas para a máquina de lavar louça, alguns legumes, inclusive limão, seis pãezinhos, dois bolos de toalha de papel e duas embalagens de guardanapo, oito frascos de iogurte actimel, sabão e pó para lavar roupa, 200 gramas de mozarela fatiada e 180 de presunto de porco preto, quatro garrafas de vinho Casal Garcia, meia dúzia de ovos, meio quilo de uvas, quatro maçãs, 200 gramas de alho e um quilo de cebola. E gastei 178 euros e dá 949 reais. E aí muita gente vai dizer, mas você ganha em euros, não tem que se preocupar em converter o dinheiro, mas o salário está defasado perto do custo de vida. Muito cuidado com promessas e propagandas que vêm na internet. A vida está caríssima em todos os países e o salário, ó pequenininho. E se vocês tiverem pensado em sair do seu país, se informe sobre tudo antes. Eu espero que tenham gostado destas informações, porque são verdadeiras e se preparem antes de qualquer decisão, psicologicamente e financeiramente, porque algo pode dar errado, ok? Beijinho pessoal, tchau e fiquem com Deus!